Fala, bando de asilado! Tudo ótimo? Rapaz, presta atenção na minha cara de ressoca, puta merda, mano Ah, Maria, hoje eu vou falar a resenha Aí vocês sobram uma coisa que todo mundo ama Puta! Catuca da Pereba? Eu tô é bêbado ainda Rapaz, esse assunto é bom demais Um monte mesmo eu tava com ele na ponta da língua COMO É HISTÓRIA Tô brincando, não sei o vídeo aqui da nossa resenha, não sei Eu sou um homem que ama as mulheres Sempre amei, vivo com duas em casa Mas peris louca, minha cachorra, periscope, né? Minha mãe e minha irmã moram com elas Olha, mulher é um ser que Deus criou Olha, mulher é muito melhor que o homem O homem é que é bicho de achar que é superior É idiota Eu vou dizer a vocês que as mulheres Que mais me pedem pra falar de rapariga é as mulheres Vocês acreditam? Ele não fala de rapariga, fala de rapariga Não é nem os homens não Porque as mulheres tem um ponto de vista diferente das queigas do que o homem Isso é normal, é comum, né? Acontece Eu vou começar falando das denominações que existem para rapariga, né? Puta Quenga Rapariga Mameira Ratoeira Racha Mulher da vida Língua de lixa Me respeite Seu viado Oxe Rinde, macho Eu não tô falando dessas queiginhas não Que o caba paga Chega, toma 50 contas aí Que é para você fazer um boquetezinho Vai se mora Apesar que o amigo meu se torou um dia desse Enquanto ele tava lá com os olhos virando A nega pegou o celular dele, ó Tchau, uns 50 Fuma no rabo Renan Como é que eu faço para arrumar uma quenga? Primeiro Trabalhe muito Mas que quem é bicha gastadeira com força? A bicha come mais do que impinge beira de furico Eu vou ensinar para vocês um negócio de utilidade pública Que eu aprendi com um grande humorista paraibano de Campina Grande Minha homenagem ao grande Shaolin Aí Shaolin dizia Renan, você pega ela Aí no quarto notário você tira o chinelo Aí vai de um frigobar Aí você faz sabe o que? Quando pegar no frigobar você vai Vixe Maria Não pisa nem no chão que tá dando choque Pronto, resolveu o problema Porque a quenga macho O cabra sai para dar uma farrada com ela Não tem jeito macho O cabra acorda no dia e ela ainda fica acordando no cabra Amor, vamo comer um caranguejo Vocês sabem quanto tá um caranguejo na praia hoje? É seis contos macho Se você for tomar um caldo é dezesseis Com mais seis cervejas E ela não bebe cerveja Ela quer tomar caipira osca macho O cabra vai se recuperar só na quarta-feira Passando três dias comendo miojo Outra coisa Outra coisa que o cabra identifica na rapariga As bichas falam errado demais Uma vez Nessa mesma vez que eu tava comendo um canudo todo E ela olhou pra mim e disse Você quer Renan Você quer que eu geme? Eu quero minha filha Eu quero que você geme Uma vez eu me lembro que eu cheguei no supermercado O cabra desses 24h era bem duas horas da madrugada Eu com fome Aí eu sentei assim vendo umas pizzas lá O negócio Aí eu pedi a pizza Aí tinha um cabra assim com duas quengas Que o cabra conhece de longe né Aí o cabra diz Você faz o que da vida? Ela diz Ah eu faço contabilidade O cabra diz E é? E tu tá em que período? Eu tô no 13 Ah quenga mentirosa Que a rapariga também mete com força Olá galera Tudo bem? Meu nome é Ruth Balança Carro Eu sou ex-prostituta Vim fazer uma participação no vídeo do Renan da Resenha Aquele gato Eu deixei de ser garoto de propaganda Não Eu deixei de ser garoto de programa Porque graças a Deus Eu arrumei um esposo E ele é um homem muito bom Ele é promotor Ele é promotor aposentado Então ele me dá uma vida muito boa Só tem um problema que ele tem 88 anos Macho eu tô com uma ressaca tão grande Que cada gaitada dessas que eu tô dando Minha cabeça vai Tão, 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 tão Eu só tenho uma agonia Que é ficar nesse negócio todo dia de manhã Bota o velho sol Tira o velho sol Bota o velho sol Tira o velho sol O sofrimento dessa minha vida não Olha as quenga As putas que se faz de santa É as pior que tem Porque as bichas são sonsa macho Você pode ver que elas andam tudo bem vestida Feito patricinha É normalmente essas novinha, né? Que ficam por aí fazendo inferno nos casamentos Nos namoros do povo E tem aquelas quenguinhas que são quenga por necessidade macho Que não tem conseguido nada da vida Aí vai pra rola Vender o corpo Porque olha a quenga É um negócio antigo da humanidade Desde os tempos de Jesus Cristo já existe uma armada lenda macho Isso é velho demais, olha Vender o corpo Mas tem as quenga que é safadeza mesmo no rabo É o famoso fogo no rabo Porque a bicha quando nasce Olha a quenga Quando nasce com diploma Já nasce com diploma de rapariga Não tem quem empate da nega Eu já namorei com uma rapariga dessa A bicha parece ter um fogo e um tabaco Que não tem quem aguenta, homem Resultado Ela mineira ranchi Ficaba A quenga ela não se controla É mais forte do que ela macho É uma coceira no aro Quando vê o macho passando Não, as bichas tem uma coceira na carteira Que não tem menâcora que cure É o novo Mas até nos filmes pornô O cabo identifica uma quenga Porque o caba vai olhar Os boys vai olhar Aí aquele negócio Fazendo a mão com esse mamador Mas se for uma quenga O que eu acho mais engraçado desse tipo Não é os caba, né? É um gemedeiro engraçado Você é uma fuleira do carai macho Você que gostou dessa resenha Vai dando joinha aí Se inscrevendo no canal Compartilhe pros seus amigos Desculpa minha cara de ressaca Isso acontece as vezes Quero mandar um beijo bem grande aí Pra Ilnara lá de Natal Meu amigo Rodrigo Dantas Lá de Tenório Na Paraíba E o asilado Mateus Lá de Sumé Agora vem o alô internacional macho Igor Modesto Daniel Cabral Ricardo Júnior Estão em Coimbra macho Assistindo a resenha Não é massa doido? Beijo pra todo mundo Que Deus abençoe a semana de vocês E até a próxima né asilado Quarta-feira Vamos ver se eu faço uma Uma resenha pra gente aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!